Olá todo mundo, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre uma novidade da Avon e eu espero muito que vocês gostem. Maravilhosas, vou falar aqui com vocês das novas cores do esmalte Colo Trend da coleção Retrovibes da Dona Avon. Antes de mais nada, eu já queria pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e se você gosta de conteúdo, tá? E também não te custa nada, né? Meu bem, super vai apoiar aí o meu trabalho. Bom, a Dona Avon fez aí quatro cores que eu vou mostrar pra vocês agora. Temos o Disque Meio Amarelo, tá? Que é esse tom de amarelinho aqui. Ele é um amarelo, gente, um pouquinho mais escuro, mais fechado, tá? Não é muito vibrante. Temos o Polain na cor de rosa, que é um rosinha bem clarinho, tá, gente? Bem bonitinho, tá? Bem delicado. Temos o Bola de Gude, que ele é um tom de roxinho aí mais escuro, mais fechado. E tem essa cor aqui linda que eu tô usando, desse azul lindo que é o meu par de patinhos, gente. Ele é muito maravilhoso. Música... Bom, gente, aqui na minha unha eu apliquei duas camadinhas cada, tá? Só tem essas quatro cores que eles fizeram, mas eu vou mostrar pra vocês aí a diferença de uma pra duas, pra vocês verem a cobertura de cada uma das cores. Bom, gente, no geral aí esses maltos tá com uma ótima cobertura, tá? Nenhuma deixou a desejar, gostei bastante delas. E a Dona Bom fez essa coleção Retrovibes com cores inspiradas nos anos 90, que eu amei. Tem um amarelinho um pouquinho mais fechado, não é muito aberto. Tem um rosinha super claro, que é pegada aí quem de colors, né? Tem esse tom de roxinho, mais escuro, mais fechado. A única cor escura que tem dessas novas cores que eles lançaram. E tem essa cor maravilhosa, muito fofinha, mas eu amei muito essas novas cores, gente. Eu gosto muito dos esmaltes Colortrend da Dona Bom, mas só pra gente ter aí um geral, tá, gente? Ele é um esmalte que tem cobertura uniforme, tem Fórmula 5 Free e ele seca aí até que rápido também. Não demora muito secar, eu não tenho paciência pra esmalte que demora muito secar, tá? Gosto muito dos esmaltes da Colortrend. Aqui tá as cores na ordem que eu falei com vocês, tá? Gente, eu peguei as novas cores, comparei com coleções passadas que eu ainda tenho, não tenho todos, tá, gente? Mas aqui tem, ó, o esquema em amarelo e o amarelo da coleção Pride, tá? Pra vocês verem que é diferente, tá? Ambos são amarelo, mas o tom é diferente, ó. Ó, gente, pra comparar o Polany a cor de rosa, tá? Tem o Cavalo Marinho, tá? E esse aqui, gente, é o Surpresa de Uva, mas o acabamento dele é semi-mate, tá? A cor até que é um pouquinho parecido, mas o acabamento é diferente, né? Porque esse aqui é cremoso e esse aqui é semi-mate, então fica aí diferente, tá vendo? Ó, gente, pra comparar aqui o meu par de patins, eu trouxe o fundo do mar, tá? E eu trouxe também o algodão doce, mas também é semi-mate. Aqui tem as três cores, tá? Ó, pra vocês verem. Ó, esse aqui é semi-mate, tá, gente? Então não tem exatamente o mesmo tom. Bom, mas eu amei demais essas novas cores. Você deixa aqui nos comentários a cor que você mais gostou, que eu quero muito saber, tá, gente? Eu amei todos, real, oficial. Esse amarelinho aqui eu achei super fofo, tá? Tá bem bonitinho, a cor mais escura, assim, gostei muito. A gente tá acostumada a ver sempre o amarelo um pouco mais vibrante, mais aberto, mas cheguei. Esse aqui tá um pouquinho mais fechado, eu gostei muito da tonalidade dele. Esse rosa e o azul tô apaixonada, esse roxinho também tá muito, muito lindo, tá? Então você deixa aqui nos comentários a cor que você mais gostou, que eu quero muito saber, gente. Eu amei essa coleção dessas novas cores dos esmaltes, depois eu volto aí pra falar com vocês da palhetinha, certo? Então fique ligado aí no canal. Muito obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.